Nossa identidade está conectada ao bem-estar, à cultura, à inovação e às experiências mais especiais. Nossa beleza não tem limites. A natureza está aqui, da serra ao mar. A arquitetura, a dança e as flores também. Nosso valor está fundamentado no que temos de mais precioso, a nossa gente. Viva a cidade, sinta-se em casa, seja feliz, desfrute e aproveite cada momento inesquecível em sua vida. Cidade de Joinville, essa é a nossa marca. Cidade de Joinville